Fala aí galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Você que já está assistindo esse vídeo, já se inscreva no canal, deixa seu like, segue a gente nas redes sociais, está aparecendo aqui no canto. Na descrição do vídeo também tem os links que levam você direto para lá, beleza? E o vídeo de hoje é do Assaveiro Surf. O cara comprou ela e baixou, mano. Por incrível que pareça, ele já comprou a Assaveiro e já baixou, parece que dois dias depois, mano. O cara é louco, vocês vão ver nas imagens aí que Assaveiro linda, cara. Assaveiro está muito top, viu? E é isso aí galera, se inscreva, deixa seu like e vamos embora para o vídeo. Valeu, tamo junto! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON